Saudações investidores, bem-vindos a um vídeo um pouco diferente aqui do canal. Hoje meu objetivo vai ser fazer um tutorial completo, teórico e prático sobre o Liquid Swap da Binance. Vou te explicar que serviço é esse do Swap que pode otimizar algumas operações para você, ao mesmo tempo que vou te explicar de onde vem essa rentabilidade que muitas pessoas falaram nas últimas semanas. Nesse vídeo eu também vou tentar desmistificar a questão do risco no Liquid Swap, que é algo extremamente importante. Eu vou focar aqui numa teoria e prática um pouco mais básica e por isso eu acho que para esse primeiro vídeo vale a pena a gente focar nas stablecoins dolarizadas. Em próximos vídeos eu vou falar também dessas outras maneiras aqui de você participar do Liquid Swap, que você pode até, por exemplo, ter Ethereum. Mas hoje vamos focar aqui, que é mais simples, e num segundo vídeo avançado a gente fala sobre esta segunda parte. Beleza? Então vamos lá, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, acredito que a maneira mais simples de explicar para vocês o que é o Liquid Swap é começar te mostrando o que é o Swap. E o Swap basicamente é esse serviço financeiro que é bem intuitivo, tá? Para entender ele, vem aqui do lado de Liquidity e clica em Swap. Clicando você vai chegar nessa página. E é uma página onde você pode basicamente fazer trocas de criptomoedas. Então pensa comigo, se eu quero trocar o SDT por BUSD, antes eu tinha que ir lá no Order Book, né? Hoje não. Hoje eu posso ir no Swap, colocar aqui 100 USDT e ele rapidamente vai calcular para mim quanto de 100 USDT vale 100 BUSD. É muito parecido, né? Porque são duas stablecoins lastreadas em dólar e fixadas em um, correto? Mas eu posso, por exemplo, aqui trocar Ethereum também. Eu posso trocar outras stablecoins como o Euro. Ou seja, você pode sim utilizar esse Liquid Swap aí de uma maneira para fazer as suas operações de maneira mais rápida, mais simples e o melhor. Com taxa diminuída. A taxa do Liquid Swap é 0,04%. Ok? Então eu te expliquei a base aí do Liquid Swap. Agora eu quero atentar para você quem que mais se beneficia com esse Liquid Swap. São justamente as grandes instituições. Porque se uma grande instituição quer trocar 100 ETH, por exemplo, por BUSD, se ela fizesse isso no Order Book, o máximo é 50 aqui, né? Se ela fizesse isso no Order Book, o que ela ia fazer com o Book? Ela ia criar uma distorção do preço. Então, essa liquidez aqui é extremamente importante para as instituições conseguirem fazer as suas operações sem ter um risco muito grande, né? Para quem fez o curso de arbitragem aí na playlist do canal, vai entender muito melhor isso, correto? Então, basicamente o Liquid Swap, ele serve para a sardinha, ele serve para a instituição, ele serve para todo mundo. É sim um serviço DeFi inovador e que tem seu valor, vale a pena. Mas agora que você entendeu o Swap, deixa eu te explicar de onde vem a rentabilização. Alguém tem que prover essa liquidez aqui, né? Alguém tem que, basicamente, quando uma instituição jogar um milhão de dólares, ter esses dólares para fazer a troca. E é justamente isso que a gente faz ao colocar o nosso capital no Liquid Swap. A gente está provendo liquidez para todo o mercado, correto? E por isso a gente ganha parte das taxas que essas instituições e todos do mercado estão gastando para fazer esse Liquid Swap, correto? Outro ponto interessante quando a gente olha aqui nas stablecoins é a questão do Binance Savings, a poupança de criptomoedas da Binance. Ao você colocar no Liquid Swap, você também está garantindo este valor aqui da poupança. Por isso que a gente tem valores tão elevados assim, tá bom? Mas, então, Pablo, por que o Liquid Swap, muitas vezes, ele fica negativo aqui do outro lado? É porque ele tem, sim, risco, tá bom? E eu vou te mostrar aqui que o risco do Liquid Swap é justamente a volatilidade. Pensa comigo, quero trocar 0.1 Ethereons em BUSD. Ao a gente tentar fazer essa troca, o Ethereum pode estar variando em BUSD, correto? Imagina se eu fizer uma troca aqui com um valor de 600 dólares, mas, na realidade, o Ethereum já estiver valendo 595. Quem vai se beneficiar disso? Eu que fiz a troca. E quem vai pagar o pato disso? Quem está dentro da poupança? Quem está provendo a liquidez? Então, o risco do Liquid Swap é alguém se beneficiar da variação do preço no momento e você ter que pagar essa diferença. Por isso que a gente tem alguns Liquid Swaps ficando negativos. Mas, por que hoje eu quero focar nas stablecoins? Porque as stablecoins, principalmente essas aqui em dólar, elas variam muito pouco entre si. Afinal, em teoria, todas elas estão travadas em 1 dólar. Então, se a gente não tem muita volatilidade nesse Liquid Swap, não faz muito sentido a gente ter esse risco de variação que eu mostrei aqui para vocês. Então, basicamente, quando você fica em duas stablecoins, a chance de ficar negativo aqui é bem pequena. Não vou falar que é impossível, porque a gente sabe que o criptomercado direto faz movimentos inexplicáveis e faz movimentos inéditos. Então, basicamente, esse é um rendimento aqui que você vai ter ao longo do tempo, mas que vale a pena todo dia você ir lá e conferir. Correto? E eu fiz um exemplo aqui para vocês ontem para mostrar que sim, a gente tem um rendimento. Não é um rendimento estrondoso, mas é um rendimento que aos poucos vai caindo na conta, tá bom? E vamos lá. Como que faz agora que a gente saiu dessa teoria para a gente ir para a prática? Como que faz para eu prover essa liquidez? Para você prover liquidez, você precisa fazer parte de uma pool. E a pool é basicamente isso aqui. BUSD ou SDT é uma pool. O SDT DAI é outra pool. Então, para eu prover essa liquidez, eu tenho que vir aqui e escolher qual pool eu tenho que pôr. Tenho que colocar aqui em ADD. E aí eu vou poder escolher. Se eu quero adicionar o SDT e DAI, você tem que ter as duas criptomoedas. Você não paga taxa se tiver as duas. Se você quer adicionar, por exemplo, só o SDT, que é o que eu tenho nesse momento. Ou se você quer adicionar só DAI. E eu vou adicionar só o SDT. E o que vai acontecer quando eu adicionar essas do SDT aqui? Essas do SDT, elas vão ser transformadas, parte delas, em DAI, tá bom? Então, a taxa aqui é justamente para fazer a conversão de parte do SDT em DAI. E qual que vai ser essa proporcionalidade aí? Vai ser basicamente o que a gente tem aqui. 43 milhões de dólares nesse momento de USDT na pool e 5 milhões e 450 de DAI, tá bom? Então, ao eu fazer isso aqui e adicionar, ela vai, confirma, e ela vai me mostrar aqui que eu já coloquei na pool. E nesse momento ela fez uma conversão aí dos USDTs em DAIs. Ao eu colocar aqui, vocês vão perceber que a gente tem um share composite, que é basicamente o que a gente tem da pool, correto? Então, nesse momento, nessa pool, eu tenho 3.464 dólares em USDT e 435 dólares em DAI. Como eu disse para vocês, eu coloquei 3.700 ontem e, como vocês podem ver, já está dando um lucrinho, né? Já está dando um lucrinho de 5.8 dólares, beleza? Share of the pool aqui é basicamente a porcentagem da pool que a gente tem, né? Aqui a gente está fazendo só um teste, então tem muito pouquinho, mas basicamente é isso, tá bom? E para eu tirar esse capital, Pablo, aí eu acho que vem uma das coisas mais legais. Para você tirar é extremamente simples, tá bom? A liquidez é imediata. Você não tem que esperar um dia, não tem que esperar uma semana, não tem que esperar um mês, não. A hora que você quiser tirar esse capital, você pode. Para isso, ao invés de ADD, você clica aqui em Redeem e determina qual pool você estava. Como eu estou na USDT DAI, eu posso vir aqui, determinar, por exemplo, quanto que eu quero, vamos supor que eu quero colocar tudo. E eu vou determinar, ah, eu vou querer em USDT e DAI. Ou então eu vou querer só em USDT, ou vou querer só em DAI. Aí você decide, tá bom? Mas o mais legal disso aqui é basicamente a gente conseguir ter um rendimento aí, sendo que a gente pode utilizar parte do nosso capital de uma maneira mais conservadora nesse criptomercado que é extremamente volátil. Em especial, nos últimos dias, a gente vem falando com vocês sobre o Bitcoin, que ele está subindo muito, mas que a tendência ainda é de alta. Então, a gente falou sobre como cada um pode definir a porcentagem interessante para colocar o dinheiro no bolso e colocar aí realmente parte desses lucros, aproveitar parte desses lucros. Nem que seja aí 10%, 20%, mas eu acho que é importante a gente ter aí opções para fazer aplicações mais conservadoras no criptomercado. E é exatamente isso que o LiquidSwap propõe. Correto? Investidores, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Eu espero que vocês tenham gostado.